Olha só, o pingote, a gente tá começando então a medicina integrativa completa, tá? A fisioterapia, o laser e a acupuntura, ó. Massagem com a escova de bolinha na ponta humana, por quê? Porque nós não iremos pentear o pingote. A gente vai fazer uma massagem, uma liberação da face muscular, tá? Do músculo e a face. Pra quê? Aumentar o aporte de sangue, porque é o sangue que vai carregar as substâncias que a gente vai estimular, tanto com o laser quanto com a acupuntura, que são as substâncias analgésicas e anti-inflamatórias, tá? Pode fazer um carinho aí na frente nele. Então, a gente vai fazer, eu tô começando a fazer bem tranquilo nele hoje, porque é a primeira vez, tá? A gente vai fazer tanto aqui na coluna toda, quanto a gente vai fazer também no rabinho e também nas pernas, tá? Aí eu vou explicar e detalhar bem pro papai e pra mamãe.